Boa tarde, amigos deste canal. Sejam todos bem-vindos aqui. Meu nome é Eleni. Falo aqui diretamente do Brasil, do estado de São Paulo, da cidade Asfis. Fiquem à vontade, né? Eu gostaria muito de agradecer você que já é inscrito no canal e você, meu futuro inscrito. Que Deus conduza, dirige a tua vida a cada dia, os teus passos, assim como os meus também, né? Eu gostaria de louvar a Deus com a música que fala O Amor é Tudo, canção de José de Paula, fazendo cover. Espero em Deus conseguir, né? Mas se não conseguir, paciência, né? Então vamos lá. Amado, se Deus assim nos amou, vamos amar também uns aos outros. 1 João 4, 11. Fiquem com Deus. Deus até o próximo vídeo, se Ele assim nos permitir. Amém?